Esse local onde está sendo realizado esse teste no modo drive-thru, ele já tinha sido instalado para que apenas profissionais de classes prioritárias, de saúde, de segurança, eles realizassem essa testagem para a Covid-19. Mas agora, esse atendimento está estendido para toda a população. E aí a gente está observando o seguinte, todas as pessoas que estão apresentando algum tipo de sintoma, elas podem vir aqui para o centro de convenções. Não precisa marcar esse agendamento, é por ordem de chegada, basta chegar aqui e realizar ou o teste rápido, para o caso de pessoas que tiveram contato com alguém que teve a Covid-19, ou então o teste molecular RT-PCR. Só que aí é que está, existe um critério para que esse teste, que é aquele que se usa o bastão, que é inserido no nariz, para a gente poder diferenciar. O teste rápido, ele é feito com a coleta de amostra de sangue e aí o RT-PCR é aquele que a pessoa enfia o bastão no nariz, que é bem cômodo. E claro, eu já fiz também, eu sei como é complicado, mas é necessário para o diagnóstico da Covid-19. Só que esse RT-PCR, ele só é realizado quando a pessoa, ela apresenta sintomas da Covid-19 e entre o terceiro e o quinto dia desses sintomas. Depois disso, ela só pode fazer esse teste rápido e que vai dar o diagnóstico se ela já tem anticorpos, se ela já teve a Covid-19. Está vendo essa fila aqui? Vou pedir para o Daniel mostrar. Essa fila aqui é apenas uma pequena amostra do tamanho da fila e eu posso dizer para você que numa contagem rápida, eu já contei mais de 100 carros aqui, porque do lado de fora, aqui na Avenida Professor Andrade Bezerra, no acesso ao centro de convenções, tem muita gente esperando para fazer esse teste da Covid-19, só mostrando como é importante a realização dessa testagem. Desde o dia 11 de setembro, vou pedir para o Daniel vir mais para cá, que o governo do estado ampliou essa capacidade de testagem. Mais de 420 mil testes foram realizados com a população e claro, a gente está aqui nessa fila para conversar com as pessoas, para saber o que elas estão achando desse serviço que está sendo disponibilizado. A gente está vendo que é feito antes uma triagem por parte do profissional de saúde, ele recolhe alguns dados, procura saber se a pessoa está apresentando alguns sintomas, algum tipo de problema, para depois encaminhar para o teste que é mais adequado para a situação dessa pessoa. E além disso, tem aqui do outro lado também uma fila de pessoas que não estão de carro. Essas pessoas vieram a pé mesmo e aí o que acontece? O pessoal não estava esperando essa demanda, só que todo mundo vai ser atendido. O pessoal vai ser atendido também, quem veio a pé, que veio interessado, quer fazer esse teste, está preocupado se já teve, se não teve a Covid-19, se tem família, se está com algum tipo de aflição relacionada a isso, pode vir para cá que vai poder fazer esse teste. Vamos aproveitar para conversar também, para saber um pouquinho mais? O meu amigo, me dê licença, boa tarde. A gente está aqui ao vivo para a TV Clube, como é seu nome? Amaro Gomes. Senhor Nório, você veio aqui para o local, já tinha feito algum tipo de teste, está vindo para fazer a primeira vez? A primeira vez, é a primeira vez. É porque eu estou sentindo uma ardorzinha na garganta, no nariz e com um pouquinho de dificuldade de respirar e dou no peixe aqui. A primeira vez, eu estou sentindo uma ardorzinha na garganta, no nariz e com um pouquinho de dificuldade de respirar e dou no peixe aqui.